Bom, é o quadro de olho na educação e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre Alper. Tô com a Gabriele aqui, brasileira, daqui da região de Campinas. Tudo bom, Gabriele? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Bom, gostaria que você contasse um pouco a sua história, a gente vai falar muito a respeito do programa, como funciona e tudo mais, mas fala um pouquinho sobre você, por favor. Eu sou Gabriele Sintra, tenho 27 anos, eu sou formada em jornalismo, inclusive. Me formei em 2015, atuei um pouquinho na área, mas eu acabei não me encontrando muito nessa área e aí em 2020 acabou surgindo a oportunidade de eu vir pra cá. Eu falei, por que não, né? Se eu posso unir o útil ao gradável. Falei, ah, eu não vou tão cedo viajar pros Estados Unidos. O Alper é a forma mais barata, posso ganhar dinheiro. Uni tudo isso, falei, bom, eu vou me jogar. Aí em 2020, dei entrada no processo de Alper e em 2021 vim parar aqui. Aí na próxima semana eu faço um ano já, que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E o Alper basicamente é um intercâmbio de estudos e trabalho. A gente ganha, ganha não, né? Porque a gente trabalha pra ter. A gente recebe 500 dólares durante o ano pra poder estudar da família que a gente mora. Algumas famílias até chegam a pagar mais. E você pode estudar inglês, foto, vídeo. São vários tipos de curso, é você que decide. Mas é uma forma de você estudar aqui também. Eu, por exemplo, escolhi dois cursos de inglês com esse valor. E agregou muito na minha vida, agregou muito. O meu inglês ainda não é perfeito. Mas é que, assim, na prática é um pouco difícil, né? A gente aprende uma coisa no Brasil e quando chega aqui, os americanos são totalmente diferentes. Então, você aprende no dia a dia, sabe? E é isso, é basicamente isso, Alper. É considerado o intercâmbio mais barato que a gente tem vindo do Brasil. Entendi, entendi. Bom, pro pessoal que tá em casa, aí certamente muita gente vai se interessar por esse tipo de programa, de intercâmbio. Você pagou quanto? O meu investimento foi de cerca de 4 mil reais. Olha só, então. Um investimento total. Porém, isso depende muito da agência que você entrou. Se você já tem a sua habilitação, se você tem passaporte, depende do dólar também. Porque geralmente você paga em dólar. Por exemplo, o visto custa 160 dólares. Na época, quando eu paguei, tava quase mil reais. Hoje que o dólar caiu um pouquinho, aí já vai ter um valor a menos. Nossa, quando eu paguei, estava 5,81 o dólar. Hoje já tá quase um real mais barato, né? Pelo menos daqui, né? Que a gente manda o dinheiro daqui, ele tá 5 reais. E tudo depende. Assim, eu investi pouco porque eu não precisava de muita coisa, né? Eu digo que a CNH, a carteira de habilitação, é uma das peças fundamentais pra você vir pra cá. Porque aí você tem a liberdade de andar quando você precisa, sabe? Porque as famílias te dão um carro. É, e a gente tava até, não é, trocando uma ideia antes do início aqui do quadro, de olho na educação. E deu até pra ver seu quarto, tudo. Um quarto bastante confortável. Daí você falou, não, moro numa casa separada, com banheiro, cozinha. Conta um pouquinho sua experiência aí nos Estados Unidos. É, o Au Pair, você mora com uma família americana e trabalha cuidando dos filhos dessa família. E geralmente a Au Pair dorme, tipo, num quarto dentro da própria casa. É, a minha primeira família, eu dormia num quarto com a própria família, com a casa. E aí eu acabei tendo que trocar de família. E vim pra uma outra família onde eu tenho uma casa separada, que é a casa de visitas. Então aqui eu tenho mais privacidade, posso estar aqui falando a hora que eu quiser. É bem legal. É difícil. Não são todas as Au Pairs que tem. É a minoria. É uma sorte. Entendi, bacana. Bom, pra o pessoal entender certinho como funciona o Au Pair, você, quem faz esse tipo de programa, vai pra cuidar de uma criança, né? É isso? Isso. Então esse é o diferencial, tal. Você vai pra trabalhar também e estudar, logicamente. Isso. O salário mínimo do Au Pair é semanal aqui o pagamento. O salário mínimo é 195 e 75 semanal. As famílias podem aumentar o valor. Tem famílias que pagam bastante e tem famílias que pagam o mínimo mesmo. E você pode trabalhar no máximo 45 horas por semana. 10 horas por dia. 10 horas por dia. O máximo são 10 horas por dia. E no final de semana também ou não? Pode trabalhar no fim de semana. Mas tem algumas regras que você tem que ter um fim de semana e meio. Um dia e meio na semana de folga. E um fim de semana inteiro no mês de folga. E assim, eu gosto de ser bem realista de que não é fácil. Quando a gente fala assim, ah, eu faço Au Pair, paguei 4 mil reais e tô nos Estados Unidos. Não, não é fácil. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Tem que gostar muito de criança. E eu amo criança. Porque a gente tá em outro país. Tá sem a nossa família. Sem todo aquele suporte de toda uma vida que a gente teve junto. E aí, às vezes, você se vê aqui sozinho. Então, tem que ter uma cabeça muito boa. Tem que gostar de criança. Tem que ser paciente. Saber que terão altos e baixos, né? Não pode vir pensando que, oba, vou morar nos Estados Unidos. Não. É trabalho. É trabalho também. Além disso tudo. É, é um baita desafio, né? Certamente. Não é isso que a Gabriele falou. De, ah, legal. Paguei 4 mil reais. Vou, não é? Aprendo inglês. Não é? Aprendo uma cultura nova. Vivencio toda uma situação diferente. Volto, não é? Falando o idioma. E, claro que tem, logicamente, os desafios. Claro que tem as dificuldades. E é justamente isso que a gente vai agora falar com você, abordar esse tema. Quais as principais dificuldades do dia a dia que você encontra? Eu acho que, primeiramente, morar com pessoas que você não conhece. O jeito dos americanos também é muito diferente. Às vezes, você acha que, numa mensagem, eles estão bravos, mas eles só estão falando normal. Não tem aquele, aquela brincadeira do dia a dia do brasileiro, sabe? A gente tem que tomar cuidado com tudo aqui. Até com o que a gente escreve. Porque eles podem interpretar de uma maneira diferente, sabe? Um exemplo. Eu, se você vai num restaurante e você fala, eu quero, I wanna, você está sendo rude. Você não pode falar, igual a gente fala no Brasil, ah, eu quero um pastel. Não, você. Você tem que falar, eu poderia ter um pastel? Eu gostaria de ter um pastel? Então, aqui eles têm muito essa cultura da educação, sabe? É bem diferente. Esse é um dos pontos que é um pouquinho mais difícil pra gente pegar o jeito. Ah, a propósito, eu moro no Texas. Eu moro em Austin, esqueci de falar isso. Eu não queria de jeito nenhum vir pro Texas. Por quê? Porque eu tinha na minha cabeça que era um estado muito fechado, com muito preconceito. E eu, não, não quero Texas, não quero Texas. Acabei vindo e estou apaixonada pelo Texas. Que bacana! Por quê? Ah, eu moro em Austin, aqui é uma cidade muito jovem. Inclusive, essa semana está tendo um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. E a cidade está uma bagunça. Tem muitos jovens, muitos atores visitando a cidade. Tem o Daniel Radcliffe, o Nicolas Cage, Sandra Bullock. Todo mundo aqui em Austin. E é diferente, não é aquele sotaque pesado, sabe? Eu achei que eu ia ser muito difícil, mas eu me dei muito bem, muito bem, de verdade. Nossa, eu sou apaixonada por aqui, apaixonada. Me encontrei e pretendo ficar aqui mesmo. Entendi, bacana. Fui visitar o Brasil mês passado e falei, hum, acho que é melhor eu continuar lá. Bom, e eu estou lendo as informações aqui que eu recebi, a pauta. Você cuida de uma criança que tem autismo, é isso? Então, as suas dificuldades são ainda maiores, né? Como que é lidar? O que você faz? Conta pra gente, pro pessoal que está assistindo ao quadro de Olho na Educação, que está gostando muito da sua história e pode inspirar certamente muita gente, né? Quando eu vim pro AuPair, eu cuidava de uma criança com síndrome de Down. O Tyler. Tyler. Não tinha dificuldade. A dificuldade é que só que eu não conseguia sair de casa com ele, porque ele fugia. Eu não podia ver um portão aberto que ele fugia. E aí eu acabei, né, tendo o overmatch e vim pro Damien. Ele é uma criança... Ele é uma criança, não. Ele é uma pessoa autista. Ele tem nove anos. E assim... Dificuldade, vou falar pra você. Não tem, não tem. Ele dá menos trabalho que uma criança sem especial needs, sabe? Sem necessidades especiais, que é como eles falam aqui, né? No Brasil, esse termo já mudou, né? Mas aqui eles chamam de special needs. E ele não dá trabalho. Eu falo que é muito desafiador, porque no começo a gente não tinha aquela conexão, sabe? E por ele não falar, é muito mais difícil. Ele se expressar, mas eu tô aqui faz seis meses. E hoje a gente se ama muito, muito, muito. E eu não posso viver essa criança aqui. Abraço, beijo ele. É a mesma coisa. Eu acho que a minha história é importante também pra abrir um pouco a mente das pessoas pra esse espaço, né? Pra esse espaço, né? Do special needs aqui. Porque muita gente não quer cuidar de special needs justamente porque acha que é muito difícil. E assim, toda criança é difícil. Eu já conheci crianças muito mais difíceis que o Damon, por exemplo. E cada um tem a sua particularidade, né? Não tem muito o que falar. Quantos anos ele tem, Gabriele? Ele tem nove anos. Nove anos. Acho que a maior dificuldade é que eu preciso trocar a fralda dele ainda. Mas também já superei esse obstáculo. Já nem choro mais. Já tá tudo bem. No começo você chorava? Não, eu passava mal. Eu passava mal no começo. Mas eu pensava, meu Deus, um minuto já tá pronto isso aqui. Já tá bom. Hoje em dia eu já nem sinto cheiro. Eu já superei. Ixi, hoje eu tiro de letra. Hoje eu torço pra ele fazer com o corpo, pra eu ficar feliz. É igual mãe, sabe? Você torce. Deu pra perceber que ele já criou um amor aí pelo garoto, né? Isso é muito legal. Você vai ficar aí até quando, Gabriele? Nessa família eu posso ficar até março do ano que vem. Eu tenho mais um ano aqui. Então é comum, você falou que já trabalhou com outra família. E é comum então mudar de família? Comum não. Mas acontece de você ter que trocar. Eu tive que trocar porque a minha antiga família saiu do programa de au pair. Ah, entendi. Mas aí eu acabei vindo aqui pra mesma região mesmo, na mesma cidade. Que bacana, que bacana. E você aconselha os outros a tentarem, as meninas que têm interesse, né? Aham. Uma coisa que eu digo, que pra mim foi determinante, foi a minha idade. Com 21 anos, você pode vir a partir dos 18. Mas eu falo, com 21 anos eu não teria a cabeça que eu tenho hoje pra enfrentar todos os desafios. Dos 18 aos 26, né, Gabriele? Isso, dos 18 aos 26. Tá. Eu não teria a cabeça que eu tenho hoje pra enfrentar todos os desafios. Mas eu indico, sim, o au pair mudou a minha vida. Com certeza mudou a minha vida. Eu tenho oportunidades aqui, digo materialmente mesmo, porque o nosso poder de compra aqui é gigante, né? É muito diferente do Brasil. Mudou a minha vida. Eu consigo viajar pra outro estado. Já visitei a Califórnia, já fui pra Seattle. Já viajei pro Brasil. Ah, é? Eu ia te perguntar isso. Você, nesse período, você veio pro Brasil, então? Visitar a família, né? Os amigos. Eu fui mês passado, fiz surpresa pra minha família. Fiquei uma semana aí. Foi surpresa. Você chegou, bateu na porta, tem a chave, né? E foi entrando. Imagina o susto. Rapaz, você já deve ter sido muito legal. Eu mandei uma loucura de amor. E saí de dentro da loucura de amor. Com quem que você morava aqui no Brasil, Ivalinço? Eu morava com meus pais. Ah, bacana. Sim. E eu indico muito ao pé, muito, mas como eu falei, com os pés no chão, com a cabeça de que você vai trabalhar bastante, você vai aprender o idioma, você vai fazer atividades incríveis, você vai conhecer lugares lindos, mas sempre com o foco de que você veio para trabalhar. Exato. Sim. Tem que ter esse foco, né? Mas você consegue se divertir também, Gabriela? Você sai, você fez amizade aí? Não sei como funciona o Texas, os barzinhos, tem, não tem? Tem. Eu tenho muita amiga brasileira. Muita. Olha que legal. A minha host-mame até fala. Eu falo pra ela assim, ah, essa é a minha amiga, Vivi, e ela é do Brasil. Aí ela fala, você nem precisa me falar que é do Brasil, porque você só tem amiga brasileira. Então, aqui tem uma comunidade muito grande de brasileiros, muito grande. Então vocês se ajudam também, né? Sim, sim. Todo mundo fala assim, ah, eu não vou fazer intercâmbio e ser amigo de brasileiro. Não. Pra mim foi totalmente diferente. Aí vocês saem juntos aí. Onde vocês costumam sair nos momentos de folga aí, Gabriela? Ah, a gente vai pra bar. Aqui no verão, inclusive, que tá chegando, a gente vai muito pras piscinas naturais. Tem muita piscina natural aqui no Texas. Muita piscina natural. Muitos lagos. É bem divertido. E aqui, a maioria das coisas você não paga pra entrar, né? Então é muito legal. Ah, é? Não paga? É só o que consome? É. Por exemplo, é. Você vai num bar, daqueles que tem balada, não paga pra entrar. Mas você fez amizade com o americano ou não? Ah, pouco. Pouco. Não tem, assim, uma americana, uma americana que você falou, vamos hoje ao cinema, vamos hoje comer um lanche, uma pizza, vamos num barzinho? Não tem. Não, é difícil. É difícil. E a sua ideia é viajar o mundo? Conhecer o mundo ou existe, de repente, a possibilidade de você ficar nos Estados Unidos, o programa permite, não permite? De repente você casa aí, vai saber, né? Conhece alguém, acaba casando e quer ficar nos Estados Unidos. Como que é isso, Gabriele? A gente pode ficar dois anos com o Malpère e depois eu posso entrar com o visto de turista ou visto de estudante. Na verdade, é o status, né? Quando a gente troca o visto aqui dentro do país, é status. A gente não pode deixar o país. E aí a gente pode fazer isso. Com o estudante você fica, enquanto você estuda, você pode ficar aqui. E com o turista você tem seis meses pra continuar aqui. Mas ficar mesmo, assim, ah, vão sair do Malpère e ficar nos Estados Unidos. Não pode. Tem que fazer essa troca de status. Ou voltar pro Brasil e pedir outro visto. Bom, voltando a falar do seu trabalho, né? No dia a dia. O que você faz com um garotinho, né? De nove anos. Você acabou de falar, tal, que até troca a fralda, né? Que já superou isso. Se leva na escola. Você, enfim, a hora da refeição, você estuda junto. Como é que é? O Damien, ele frequenta uma escola especial. Eu levo ele pela manhã e busco ele à tarde. Eu trabalho... Segunda-feira de manhã eu não trabalho. Por isso que eu consegui falar aqui com vocês. Ah, tá. Aí eu trabalho terça, quarta e quinta, das oito às nove e meia. Volto pra casa, tenho um break até as duas horas da tarde. Volto pra buscar ele na escola e fico com ele até oito horas da noite. Você tem um carro aí? Tem. A família dá um carro. É um benefício, né? Não é toda a família que dá o carro. Eu não viria sem o carro. Porque eu gosto muito de andar e não consigo ficar em casa. E vou, busco ele. Ele fica no quarto, basicamente, assistindo o desenho. Ele tem as particularidades dele. E aí, enquanto ele tá assistindo o desenho, eu tô... Eu tenho que fazer tudo relacionado às crianças, né? Se tem louça suja, eu coloco pra lavar. Qualquer coisa que a criança mexeu. Se ele sonjou, por exemplo, eu tenho que limpar. Eu não tenho a obrigação de fazer isso com relação aos pais. Só com relação às crianças. Então, é basicamente isso aí. Eu fico até as oito horas da noite com ele. Que são quando os pais voltam do trabalho. E eu tenho outro host kid também. Outros dois. Que é o Declan e o Colin. O Declan tem oito anos e o Colin tem treze. Mas eles são totalmente independentes. Não preciso fazer nada pra eles. Nada, nada. Nem cortar um pão. Não, eles não gostam. Eles fazem tudo sozinhos. Então, a minha rotina aqui, comparada a outras rotinas, é tranquila. Mas na outra família... Vou fazer só um paralelo, assim. Claro, claro. É importante. O opera é difícil. Eu trabalhava às quarenta e cinco horas da semana. Aqui eu não trabalho. Aqui eu trabalho o máximo trinta e seis. Lá eu trabalhava às quarenta e cinco horas. Era das nove às cinco, às vezes. Não tinha break. Trabalhava de fim de semana. Então, é uma loteria. É um jogo de sorte. Agora eu vou explicar como que a gente chegou aqui, né? Eu paguei a agência no Brasil. Fiz um perfil online na agência. Onde essa agência me conectou com as famílias. E aí você conversa com as famílias. Você vê o que as famílias têm a oferecer. Você vê se combina com você. E fecha. Aí você vai, tira o visto. E vem. Deu pra entender? Deu. É assim que eu vim parar aqui. Eu tô vendo que você gosta bastante de futebol, né? Eu gosto. A clâmula do Palmeiras ali atrás. E em jogos, tudo. Como que é ficar longe do futebol aí nos Estados Unidos? Porque aí tem o sóccer, né? O pessoal... Mas não é como no Brasil, evidentemente. Outros esportes aí que são as paixões dos americanos. Basquete, futebol americano, né? Nossa, eu fui a um jogo de futebol americano. E eu fui embora na metade do negócio. Porque não entendia nada. E eu ficava, meu Deus. Aí eu falei, não, eu vou embora. Eu já vivi a experiência, já curti e vou embora. O pessoal percebeu, né, Gabriele? Que, assim, eu fiz bastante perguntas sobre o seu trabalho, mas também sobre a sua vida aí, né? Porque, logicamente, você vai pra um intercâmbio... Vai viver experiências. Exatamente. Você vai viver experiências. Então você tem que estar atento a toda situação. Então a entrevista com ela mostra como é o dia a dia. Se ela sai com as amigas. Se ela tem essa liberdade. Como é o trabalho, né, Gabriele? Sim. É a vida normal. E você tem redes sociais? Você vai contando um pouco da sua vida? Ou você é mais tranquila quanto a isso? A sua experiência, Instagram, assim, ah, meu dia a dia aqui? Ou não? Eu sou totalmente exposta. Minha vida é exposta. Eu falo o dia inteiro no Instagram. Ah, é? Eu falo o dia inteiro. Meu Instagram é arroba SEP, de Sociedade Esportiva Palmeiras, underline Gabi com I. E lá eu conto a minha vida, eu mostro o Au Pair, mostro as crianças, mostro tudo. Quem quiser pode me chamar que eu explico mais a fundo que é o Au Pair. É difícil a gente colocar, né, em poucas palavras o que é mesmo. E quem tiver dúvidas, quem tiver medo, inclusive, pode me chamar e a gente pode bater um papo sobre o assunto. Eu faço parte da diretoria de comunicação da Mancha. Ah, é? Da Mancha Verde. Aham. Desde 2017. Então, quando eu vim pra cá, eu continuei. Acabou que não saiu totalmente da minha vida o futebol, né? Tô um pouquinho mais afastada só. Meu pai sente muito minha falta nesse quesito, chora, mas ele tá muito orgulhoso de mim. Ah, mas certamente você vai voltar a uma outra pessoa, né? Não só em termos de idioma, falando inglês, como também, evidentemente, uma outra pessoa no sentido de experiência, né? A Gabi, de um ano atrás, não existe mais. Tá vendo? Bom, é isso aí, então. Olha, rendeu mais do que o normal o nosso quadro, hein? Já estamos com quase 25 minutos. Ai, desculpa, eu falo muito. Não, mas isso, achei isso fantástico, porque é isso aí. Foi rendendo, o papo ficou bacana, tal. Achei sensacional a sua experiência. Muito obrigado pela entrevista. Imagina, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido explicar um pouquinho sobre o que é a minha vida, sobre o que é o Alperm, que eu tenho inspirado muitas pessoas. E é isso, quem quiser pode me mandar mensagem e eu tô lá esperando vocês. Obrigada pelo convite, gente. Muito sucesso pra todo mundo. É isso aí, muito obrigado. Bom, pessoal, eu sou o André Arregui, já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho